O jogo foi no estádio anilado pela última rodada do Campeonato Paranaense. O time da casa recebeu o São Joséense e foi para cima na tentativa de fugir do rebaixamento. Os visitantes pressionaram com diversas finalizações. Aos 16 minutos, um gol contra garantiu o primeiro do São Joséense. Intervalo de jogo 1 a 0 aos visitantes. Na segunda etapa, eles continuaram pressionando e o time da casa encontrou dificuldades nas finalizações. Com 15 minutos, Nixon ampliou o placar. Final 2 a 0 ao São Joséense. O resultado rebaixa a equipe beltronense para a segunda divisão de 2023, enquanto o time de São José dos Pinhais avança à próxima fase. União termina o campeonato com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas.